O que cê quer de mim, por que cê faz assim? Me consome, me liga e some O que cê quer de mim, por que cê faz assim? Sempre com a gente, brincando com a mente, então Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? O que cê quer de mim, por que cê faz assim? Me consome, me usa e some Eu pareci inofensivo, mas te dominei Vai dizer que não gostou quando eu te puxei pra mim Sei que cê vai negar até o fim Mas seu olhar entrega o que seu corpo quer Vem, eu pareci inofensivo, mas te dominei Vai dizer que não gostou quando eu te puxei pra mim Sei que cê vai negar até o fim Mas seu olhar entrega o que seu corpo quer Tô falando, mas cê pode ficar Sei que nada disso um dia mudou Eu jogado na sua cama e você seu redente Você vira foi tão de repente O tempo passa foi tão bom pra gente Vivemos mais de doze horas em poucos segundos Hoje sei, tenho certeza que esse é meu mundo Do seu lado é mais fácil, sei que podemos contra tudo Nunca mais parei de pensar em você Tô louco pra te ver Só assim vou te fazer feliz O que cê quer de mim? Por que cê faz assim? Me consome, me liga e some O que cê quer de mim? Por que cê faz assim? Sempre com a gente Brincando com a mente, então Sei que você me viu olhando Mas passou na minha frente e fingiu nem notar Eu não vou ficar te esperando E outra chance dessa vida não vai te dar Proibida pra mim, no way Proibida pra mim, no way Proibida pra mim, no way Tive chegando logo assim que eu cheguei Eu tava bem com meu copo pela madrugada E você também Saindo sem se importar com nada mais Quis se envolver Quis pagar pra ver E hoje minha cama não é a mesma sem você Mas tá tudo zen Fui de zero a cem E aprendi a me importar comigo e mais ninguém Mas tá tudo zen Fui de zero a cem E você não conseguiu me acompanhar Deixa estar, nega Eu pareci inofensivo, mas te dominei Vai dizer que não gostou quando eu te puxei pra mim Sei que cê vai negar até o fim Mas seu olhar entrega o que seu corpo quer Vem Eu pareci inofensivo, mas te dominei Vai dizer que não gostou quando eu te puxei pra mim Sei que cê vai negar até o fim Mas seu olhar entrega o que seu corpo quer Vem Eu pareci inofensivo, mas te dominei Vai dizer que não gostou quando eu te puxei pra mim Sei que cê vai negar até o fim Mas seu olhar entrega o que seu corpo quer Vem E aí E aí E aí E aí E aí